Geminas TV online oferecimento Ritmo Veículos, essa você não pode perder, confira! Fonics com ar, direção, airbag e ADS por R$ 35.990 Taxa zero em 36 vezes e parcelas protegidas de apenas R$ 499 Essa você não pode perder, corra para Ritmo Veículos de Guaxupé! Vamos começar o nosso objetivo entrevista E para isso eu queria convidar a nutricionista Mariana Vamos receber ela com aplausos também, pessoal! Como vocês já foram pré-avisados, hoje a gente vai tratar sobre a tecnologia móvel E como que isso tem implicado na vida das pessoas, principalmente dos adolescentes E a Mariana vai falar sobre a área dela, que é a alimentação, certo? Boa noite, pessoal! Boa noite! Tudo bem? Boa! Bom, hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação saudável Principalmente ligado a vocês, jovens e adolescentes E então eu queria passar um vídeo, tem como aí, Martina? Para a gente estar fazendo uma deixa para esse assunto, né? Olha pra cá, cara, olha pra cá, olha isso aqui Isso aqui, isso aqui é dedicação, são 10 horas no computador, cara Comendo gordura, bebendo açúcar, cara, sem vida social Não, peraí, 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 isso vale por você É, gente, não vamos generalizar não, né? Então, esse vídeo curtinho, ele demonstra um pouco de uma realidade que tem sido bem comum no nosso país, né? É, uma nova profissão surgiu, chamada Esportes Eletrônicos e as pessoas dedicam muito tempo no computador Que é diferente dos outros esportes que elas exercitam, né? Mas ali a gente percebeu que tem um rapaz mais gordinho e outro pessoal que não Isso é uma diferença para cada organismo? Sim, pode ser que ele haja essa diferença entre um organismo e outro, metabolismo mais acelerados e outros não Mas a realidade é que hoje todo mundo está ficando muito sentado de frente para o computador E só optando por opções mais práticas e acaba não aguardando, né? Ganhando peso com isso Uma coisa que eu gosto muito de falar com os memes que eu dou aula é a questão da evolução da tecnologia Que é uma exploração muito grande na preguiça das pessoas, né? A gente vê que os aparelhos estão cada vez mais práticos e deixando a pessoa cada vez com uma vida mais fácil, né? E isso inclui na alimentação também, junto com essa evolução tecnológica evoluindo muito os fast foods Sim, com certeza Eu acho que hoje com essa evolução a gente acabou optando por fast foods industrializados O que é mais prático, bem mais prático Só que com isso a gente acaba consumindo grandes quantidades de açúcares, produtos gordurosos, né? Sem contar que tem muito sódio também E acabam levando mesmo a problemas como obesidade Que hoje é um problema considerado um problema epidemiológico mesmo Uma epidemia que alcança o mundo todo Sem contar que também exames de dos adolescentes são cada vez piores, né? Altos níveis de colesterol, glicemia, pressão alta, tudo isso junto com a alimentação, né? Certo E se fosse pra gente considerar que uma pessoa tem necessidade de passar todas essas horas no computador Ela teria que ter uma dieta adaptada pra tudo? Ah, sim, com certeza Comparado ao seu gasto calórico mesmo, né? E sempre tentando colocar uma atividade física no meio, que é muito importante também Certo Então, se alguma profissão exige dedicação mais exclusiva ao computador Seria bom que a pessoa tivesse intervalos pra se alimentar e pra fazer atividade física? Com certeza Os intervalos entre as principais refeições, como por exemplo o almoço, jantar e café da manhã São muito importantes Então, é necessário esses lanches, esses intervalos entre uma refeição e outra E associar a atividade física Bacana Uma coisa que meu pai sempre falou muito pra mim É que o jovem não tem o costume de pensar no futuro E é um fato, né? A gente vê jovens e adolescentes que tem muita dificuldade de pensar lá na frente E essa questão da alimentação implica muito nisso, né? Quais são os riscos pra um adolescente que não se alimenta direito? Começando, acho que pela obesidade mesmo, né? Hoje a gente acaba encontrando crianças com níveis de obesidade Até mesmo problemas com os exames laboratoriais a gente encontra muito E problemas futuros, a gente acaba encontrando pessoas que ficam hipertensas Ou até mesmo já tem isso proveniente da família E carregam pro resto da vida, né? Uma outra coisa muito importante é que com essa expansão tecnológica Muita gente faz consultas pela internet, né? Descobre, ah, preciso fazer uma dieta Vou procurar no Google pra ver como que eu vou fazer essa dieta Quais são os riscos de você fazer uma consulta na internet Não com o auxílio profissional? É, isso realmente é considerado um risco Porque cada paciente, cada indivíduo tem a sua particularidade É o seu peso, sua altura, se tem alguma doença ou não Então uma dieta é balanceada, equilibrada E tenta acompanhar esses riscos que a pessoa corre De, por exemplo, jogar no Google e procurar uma dieta Pra emagrecer em um mês, uma semana Acaba sendo muito perigoso mesmo Certo E na questão, mais voltado pros adolescentes mesmo Que, às vezes, por gosto, né? Ah, eu prefiro batata frita que salada E tal, isso complica muito E aí já junta o sanitarismo Tem sido muito precoce, né? O que que pode acarretar ao futuro? Tem alguma alteração no pensamento, no raciocínio? Alguma coisa ligada à alimentação? Ah, sim, também Porque a gente acaba ficando deficiente de muitos nutrientes Com uma má alimentação Então uma alimentação só de festa de fútbol desindustrializados E alimentícios em gordura Cada vez mais a gente não consome tantos nutrientes necessários Pra uma alimentação saudável E isso, com certeza, a gente acaba tendo problemas Tanto de deficiências nutricionais A acarretadas pro resto da vida, talvez, né? E na sua idade Na sua época, né? Na idade deles Era um pouco diferente toda essa realidade Não tinha tantos celulares, assim, né? Uma coisa que expandiu agora Desde 2005 pra cá Como que era, na sua época A diversão, dando pro pessoal De 12 a 14 anos Eu não sou tão mais velha que vocês Mas já era bem diferente mesmo A gente não ficava tão ligado no celular E sentado com a cabeça pra baixo, né? Acho que as brincadeiras eram De maior gasta energético, com certeza De correr pra rua É, fixe-conde, né? Entre outras brincadeiras Que a gente não ficava tanto tempo sentado Concentrado e não gastava energia nenhuma E desde essa idade, você não sabia qual seria esse destino como profissão? Você não teve muita dúvida? Não, desde mais novinha, assim, uns 15, 16 anos Eu me interessei pela área de nutrição Não necessariamente por comer bem Me alimentar bem Mas era algo que me interessava mesmo E depois disso nunca mais não tem ideia E se alguma pessoa que se interessasse por essa área Você acha que poderia ser interessante pra ela Como pra sondar a si mesmo Nossa, eu quero fazer nutrição Mas eu passo o dia inteiro no celular Não como direito Ah, eu então fico o dia inteiro Na frente do computador Ou fico o dia inteiro lendo Também é um problema Tudo em excesso Causa algum problema Você acha que poderia ser um auxílio pra ela Até pro ciclo de amizade dela Se ela se interessasse por essa área? Com certeza Eu sou super apagordária de nutrição Alimentação saudável Tudo que a gente puder incluir E você queria fazer algum comentário pro pessoal Alguma coisa nessa questão? Ah, sim Eu acho que a mensagem que fica É que tomar cuidado mesmo Por esse sedentarismo Que a gente tá exposto cada dia mais Tomarem cuidado com as escolhas Que vocês já estavam fazendo Que nem sempre são as mais saudáveis E sim as mais práticas Porque isso realmente pode levar A problemas futuros Certo? Alguém ia fazer alguma pergunta pra ela? Alguém ia colocar alguma questão Que ficou com dúvida Alguma curiosidade que tinha? Pra você o que é mais importante? A nutrição Ou atividade física Ou as duas em conjunto? Com certeza As duas coisas associadas Falando em números A alimentação corresponde a 70% Mais ou menos De uma vida saudável E o resto Por exemplo Atividade física Outros tratamentos Acabam nesses 30% Então é muito importante Que a gente associe Tanto uma alimentação saudável Quanto uma atividade física É o ideal Mais alguém? Então, Maria Muito obrigado Por sua participação Certo? Eu que agradeço Vamos aplaudir ela Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto